Transplante de órgãos é um processo complexo. Entre o diagnóstico e a cirurgia, a espera pode levar anos. É muito tempo, eu já estou há quase 10 meses aqui, até agora ainda não consegui o transplante. O Cidadania vai mostrar o trabalho da ONG Via Vida. O nosso interesse é para que realmente aumente o número de doadores. A pousada da solidariedade, um espaço de apoio às famílias dos transplantados. Essas crianças que estão fazendo um longo tratamento de saúde têm prejudicado o seu direito à educação. A gente procura repor alguma coisa dos conteúdos da escola. Cidadania, quinta, 8h15 da manhã.